Você pra meu amor, e você não entendeu Quis fazer você a flor, de um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura, que é fiel entre mim Você foi a criatura, que me fez tão triste assim Doomsha Mubba Entenda, é que o cu é muito foda e esse cara não vale a pena Manos, tão andando com o ponto para o certo Seu pé cê vai embora, locando, locando O tempo inteiro, acerto Nunca é um tiro, é o que você parece Ainda que anda perdido, tá perdido Acerto, nunca é um tiro, é o que você parece Ainda que anda perdido